Sejam muito bem-vindos! O dia de hoje estar ensinando para vocês como fazer essa linda calça social infantil com apenas 60 cm de alfaiataria. Como molde, estarei utilizando uma calça jeans. Ela não tem elastano e ela veste na idade de 3 anos. Para começar, eu dobrei meu tecido em duas partes. Vou posicionar minha calça aqui. Só que eu vou fazer ela um pouquinho maior do que a calça jeans que eu tenho aqui. Aqui eu vou posicionar bem minha calça e aqui eu só vou cortar a parte da frente. Depois de ter cortado a parte da frente, com o tecido já cortado, eu vou me guiar para cortar a parte das costas. Aqui no pé, para a parte de embaixo, eu deixei 6 cm a mais, porque eu vou fazer ela um pouquinho maior. E aqui para a parte de cima, eu só deixei 1 cm a mais, porque eu vou colocar o coi separado. Agora, eu posicionei ela direitinho e vou fazer a marcação me guiando do mesmo jeito da calça, gente. Vou contornar toda a minha calça jeans, deixando 1,5 cm a mais de cada lado. E agora, eu vou cortar. Para fazer essa calça, gente, não tem segredo. É uma calça que é muito fácil. E aqui vocês, se não utilizam o tecido alfaiataria, também daria super certo usando o tecido tricoline 100% algodão. Aqui tudo vai depender do tamanho dos seus bebês. Eu estou fazendo, eu estou deixando 1 cm a mais de cada lado, porque meu bebê é bem gordinho das pernas. Então, aquela jeans já fica um pouquinho apertada e por isso eu estou deixando essa quantidade de tecido. Depois de ter o tecido cortado, o tecido da parte da frente, eu dobrei o tecido novamente em duas partes e aquele que eu já tinha cortado, vou colocar por cima e vou fazer do mesmo jeito, contornando aquela parte e cortando de novo. A diferença é que aqui para a parte do cois eu aumentei, na realidade eu subi 6 cm a mais, porque o cois da parte das costas vai ser junto, ele não vai ser separado igual a parte da frente, porque ali eu vou colocar um elástico e eu vou colocar de uma vez, eu não vou colocar separado. Então, aqui podem ver que ela ficou na parte de cima, ficou um pouquinho mais alta, por causa dos 100 cm que eu deixei. Agora eu vou juntar essas duas partes que eu cortei e vou deixar do mesmo tamanho aqui nas laterais. E agora, para o cois da parte da frente, eu cortei um tecido, ele está medindo 12 cm, para que na hora de dobrar ele, ele fique com 6 cm, e ele está medindo também 21 cm e meio dobrado, que na realidade dá 42 cm, que é o que está medindo a minha calça. Eu deixei ele um pouquinho maior, para depois, quando for juntar as duas calças, fazer o corte ele ficar do mesmo tamanho, não deixar faltando o tecido, tá? Eu sempre deixo um pouquinho, um pouquinho de tecido sobrando, gente. Agora aqui eu peguei uma das partes da minha calça e vou passar uma costurinha reta e vou fazer o acabamento em ponto de zig-zag. Para a parte das costas, vou fazer do mesmo jeito, passar uma costurinha reta e também fazer o acabamento em ponto de zig-zag. Para o acabamento, eu vou utilizar esse calçador, que ele faz um acabamento perfeito, gente. E aqui, depois de ter costurado, agora eu peguei o elástico, não tem segredo, é só medir o elástico na calça e diminuir uns 3 a 4 dedinhos. Aqui eu já passei uma costurinha reta nas duas pontas, para segurar ele, para na hora de costurar ser melhor. E agora, eu vou passar uma costurinha reta bem na beirinha do elástico e, por enquanto, vou passando, vou puxando o elástico, tá? Ele vai ficar assim. E agora, eu vou fazer aqui o acabamento em ponto de zig-zag também. E ficou assim, ó, que lindo. E aqui, amores, o elástico que eu estou utilizando é de 3 centímetros, por isso que eu deixei 7 centímetros na hora de cortar o tecido. Agora, depois de ter feito o acabamento, esse elástico, eu vou dobrar para a parte de dentro. Eu vou segurar ele direitinho, vocês podem até alfinetar, para ficar a costura certinha. E agora, eu vou passar outra costurinha reta, bem ali na beiradinha, para segurar o elástico no tecido, tá? Vou puxando e vou costurando. Tudo aí na costura reta. Depois de ter feito aquela costura, eu vou passar outra costurinha na parte do meio, para segurar o elástico, não dar aquele erro do elástico ficar se mexendo ou dobrando. E ficou assim. E aqui, amores, o tecido que eu tinha separado para fazer o góis em ele, eu coloquei entre tela, venho aqui no meio, dobrei ele no meio, fiz um cortecinho para saber qual era a metade e vou posicionar ele aqui na metade da minha causa. Ela é a parte da frente, você já sabe. Eu alfinetei ela, venho aqui no meio e agora vou passar uma costurinha reta. E aqui, depois de ter costurado e ter feito o acabamento, ela ficou assim. Para um melhor acabamento, é bom a gente passar o ferro, tá? Para ela ficar bem lisinha. E agora, aqui com uma caneta mágica, aquela que apaga no tecido, quando a gente passa o ferro, eu fiz um desenho como se tivesse uma abertura aqui na causa. Agora, vou utilizar uma agulha dupla e vou fazer uma costurinha só para fazer um, como quem diz, né? Um lindo acabamento na causa. E aqui, gente, depois de ter feito aquele acabamento na parte das frentes, agora eu vou juntar as duas partes da causa, vou posicionar ela frente com frente e vou fechar as duas laterais. Aqui já alfinetei e depois de fechar as duas laterais, vamos cortar aquele tecido que está sobrando, fazer também o acabamento em ponto de zig-zag e também fechar a parte do meio da causa, tá? E depois de ter fechado a causa, eu fiz o acabamento aqui na parte do pé, dobrei duas vezes o tecido e passei uma costurinha em ponto reto. E o acabamento ficou assim. E esse é o nosso resultado do dia de hoje. Na parte da frente tem o coesliço e na parte das costas tem o elástico. Ficou perfeito. Um beijo, até mais! Tchau! 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 Tchau!